Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jalis, da Ubiquiti. Estamos aí com mais um vídeo para o nosso canal. Um vídeo onde eu vou demonstrar o passo a passo de como realizar a instalação do software Unify Controller em um sistema operacional Ubuntu. No caso, o Ubuntu Server aqui vai ser utilizado no nosso exemplo. Então, eu tenho observado no nosso fórum algumas incidências de posts de pessoas com um suposto mal funcionamento no software Unify Controller. Enquanto, na verdade, esse mal funcionamento está por detrás do sistema operacional aonde o software foi instalado. Então, por que utilizar um sistema baseado em cima de Unix? No caso, o Ubuntu, no nosso exemplo. Porque são sistemas muito mais estáveis, são sistemas muito mais robustos, consequentemente, menos suscetíveis a possíveis erros, a possíveis problemas por detrás do sistema operacional. Agora, uma forma barata e simples de você evitar qualquer problema possível com a sua controladora é por intermédio desse produto que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, acessando o nosso site aqui no menu Unify, eu tenho um produto chamado Unify Cloud Key. O que é o Cloud Key? O Cloud Key é um micro servidor, como podemos perceber aqui na imagem trazida no nosso site. Então, ele é um equipamento com o software Unify Controller já instalado. E o bacana dele é que, além do tamanho reduzido, a economia de energia que você vai ter utilizando um dispositivo como esse, se comparado a qualquer outro desktop ou outro servidor, a economia de energia que você tem com a utilização do Unify Cloud Key já paga o investimento do mesmo. Então, ele é um equipamento, ele é um appliance, ele tem o software instalado, ele tem um sistema totalmente desenhado para poder suportar a aplicação Unify Controller. sua alimentação pode ser feita via PoE no padrão ativo ou USB 5 volts. Então, apesar de pequeno no tamanho, a gente tem um processador quad-core. Então, é um dispositivo bem interessante para você estar eliminando aí qualquer problema possível relacionado ao sistema operacional aonde você tem a sua controladora instalada. Então, pessoal, nesse passo a passo, eu vou utilizar o sistema operacional Ubuntu Server, como eu disse no início. Então, eu tenho aqui no meu computador, eu tenho virtualizado uma máquina chamada Unify Controller. Um ponto bem interessante nessa virtualização que eu fiz, acessando aqui as configurações, só para vocês entenderem, na parte de rede, ela está configurada no modo NAT, ou seja, tem o mascarei de estar por trás de um roteamento. Então, eu tive que fazer algumas regras aqui, algumas regras de redirecionamento de porta para eu poder conseguir acessar o equipamento. Então, eu fiz uma regra aqui de redirecionamento de porta, a porta 22 do SSH, eu redirecionei para a porta 2222 e para eu poder acessar a aplicação após ter instalado, o Unify Controller. Lembrando que, por default, a porta de acesso via HTTPS ao Unify Controller é a 8443, aí eu fiz um redirecionamento aqui para a porta 9000, perfeito? Além disso, na descrição do vídeo, eu vou estar postando esse mini tutorial. Então, esse mini tutorial tem todos os passos bem mastigados com os comandos necessários para a gente realizar a instalação do software Unify Controller no Ubuntu Server, perfeito? Então, primeiro ponto, pré-requisito, a gente tem que ter instalado na nossa máquina virtual, no nosso servidor Ubuntu, uma versão de Java. Então, vamos realizar aqui o acesso ao meu servidor. Então, eu tenho lá um usuário criado, que é o usuário UBNT. Como eu estou acessando o meu próprio computador, eu vou utilizar o endereço de loopback, apontando para aquela porta que eu fiz o redirecionamento. Perfeito, então, estou aqui acessando o meu servidor, só para poder realmente mostrar para vocês. Aqui eu tenho a máquina virtualizada, e aqui eu estou acessando por intermédio de um terminal no meu computador. Então, primeiro passo, vamos atualizar todos os ficheiros de possíveis pacotes ou softwares a serem instalados aí no nosso Ubuntu Server. Então, nós vamos utilizar o comando sudo, sudo, sempre lembrando, tem que ser em superusuário, né? sudo apt-get update. Vai pedir aqui a senha mais uma vez. Feito isso, ele vai atualizar todos os ficheiros para nós podermos realizar a instalação de futuros pacotes, enfim, programas. E o próximo passo é eu verificar se já existe uma versão de Java instalada no meu Ubuntu Server por intermédio do comando java-vesson. Então, vamos lá. Java-vesson. Olha só que legal. Quando, se por acaso, você utilizar esse comando, ele retornar essa seguinte mensagem, significa que você não possui o Java instalado no teu servidor. E lembrando que é estritamente importante eu ter o Java instalado. Importante não, a aplicação não funciona se eu não tiver o Java instalado, perfeito? Então, seguindo aqui o nosso tutorial, caso exibir a mensagem, como eu disse para vocês, a gente tem que realizar a instalação do software Java, perfeito? Então, o comando está aqui, é o sudo apt-get install. Nós vamos instalar esse pacote aqui, o default-jre. Inclusive, ele está até descrito aqui. Vamos dar um copiar e colar aqui, perfeito? Então, enquanto ele faz a instalação, eu volto no próximo momento aí para nós darmos continuidade ao nosso tutorial. Bom, pessoal, após realizar a instalação do Java, vamos dar continuidade, então, ao nosso vídeo tutorial de como utilizar, como instalar o software Unify Controller no Ubuntu 7, perfeito? Agora, realmente, nós vamos para o que interessa, que é fazer a instalação do aplicativo, do Unify Controller, Então, o primeiro passo, escrito aqui no nosso vídeo tutorial, no nosso documento, é adicionar no repositório do apt lá no nosso Ubuntu Server o link para download do Unify Controller, perfeito? Então, para nós ganharmos tempo, eu vou copiar o comando e vou colar aqui no nosso servidor, perfeito? Então, adicionei lá o link para download da aplicação Unify Controller e o próximo passo é inserir as GPS Keys aos softwares que serão instalados, que no caso é o Unify e o MongoDB. O que é o MongoDB? MongoDB é o banco de dados utilizado pela plataforma controller, pelo Unify Controller, tá? Então, durante a instalação, essas chaves vão garantir o quê? A genuidade do software instalado, perfeito? Então, vamos copiar aqui e vamos colar lá no nosso servidor, perfeito? Então, estamos atualizando lá as chaves, importando. Show de bola, procedimento feito. Próximo passo agora é realmente realizar a instalação do... Opa, ainda não. Agora a gente vai dar um update, tudo que foi feito, né? Vamos dar um sudo apt-get update com todas as configurações que foram feitas, né? As alterações das chaves e também a inserção aí do link para download do Unify Controller. Então, temos o update ali nos pacotes. E agora o próximo passo realmente é fazer a instalação do software Unify Controller. Então, sudo apt-get install unify. Então, ele vai fazer o download lá do repositório que nós alteramos, né? No apt. E após realizar a instalação do mesmo, eu volto aí com a continuidade do vídeo. Voltando então com o nosso último passo, última etapa aí do vídeo, né? Após realizar a instalação do software, após fazer o download lá do site da Ubiquiti, vamos verificar se a aplicação realmente foi instalada, se ela está rodando por intermédio do comando. Service Unify Status. Então, como podemos ver aqui, está como active, está running, está rodando, está tudo ok. Então, vamos realizar aí o primeiro acesso ao software para fazer as primeiras configurações. Então, vamos abrir aqui o meu navegador. Então, vamos lá. HTTPS, dois pontos, barra, barra. Local Host, porque eu estou acessando do meu próprio desktop, do meu computador, né? Dois pontos, porta 9000, que foi a porta que eu fiz o redirecionamento lá no início mostrado aqui no vídeo. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos permitir aqui em avançado. Então, o primeiro acesso ao software vai pedir para eu fazer uma breve configuração aí do mesmo, né? Então, vamos determinar aí a linguagem que vai ser utilizada no software. O fuso horário, que no caso é Brasília. Posso habilitar ou não o auto backup. E caso eu tenha já um backup de um outro, de outro Unify controle, de outro server, eu posso já fazer o restore aqui do mesmo. Perfeito? Então, não vou habilitar o backup, vou dar um next aqui. Esse passo aqui, se já houvesse algum dispositivo Unify na rede, eu já conseguiria fazer o provisionamento do mesmo. Next. Essas aqui são configurações default aí de uma network, uma rede Wi-Fi. Posso configurar aqui, enfim, vamos deixar para depois, vamos dar um skip. E aqui são as configurações de acesso, né? Então, vou cadastrar aqui o meu e-mail. Um password para poder fazer acesso ao software. Esse device authentication é uma senha utilizada sempre quando eu provisionar um dispositivo, né? No meu software, no meu controller. Seja um access point, um switch, enfim, um Unify Security Gateway. Então, vamos alterar aqui para uma senha mais fácil. Caso eu queira fazer o acesso ao equipamento num outro momento, já provisionado via SSH, vou ter que utilizar esse usuário, essa senha aqui. Perfeito? Vamos dar um next. Confirme, time zone de São Paulo. Perfeito. Finish. Pessoal, então esse ponto aqui, cloud, login, credenciais. O que significa, né? A gente disponibiliza uma ferramenta onde você consegue hospedar a gerência de diversas controladoras na nuvem, né? Que a gente chama de cloud access. Então, se você possui aí o cadastro, né? No site da Ubiquiti, você pode aí realizar o teu login na ferramenta. Aí, se você quer gerenciar de forma centralizada diversas controladoras na nuvem, você pode estar utilizando esse recurso que é o cloud access. Não é o caso aqui, vamos dar um skip. Fazer o primeiro acesso aí pelo e-mail cadastrado. Show de bola, pessoal. Então, estou acessando aqui meu Unify Controller instalado no Ubuntu Server. Então, fica aí mais um vídeo tutorial. Fica aí mais uma dica para vocês aí que trabalham com redes Enterprise. Fique de olho aí no nosso canal, inscrevam-se para poder receber notificações. Em breve voltaremos aí com novidades, com mais vídeos. Um forte abraço e até mais.